Salve, salve Galinha, aqui é o Digão, começando mais um vídeo pra vocês. Hoje, Galinha, vou trazer esse vídeo aqui, ó, pedido a um inscrito coletiano aí, ó. Eu fiz aqui, Galinha, algumas modificações aqui. Vou colocar aqui, ó, Romero, ó, Romero, Fausto Vieira, Matheus, que é Matheus, não lembro o nome dele, Fagner, Rodrigo, Caetano, João Pedro, Raul Gustavo, Matheus Bidu, Cássio, aí tem o Kaká, tem o Yuri Alberto, Guilherme, Wesley, Paulinho, Arthur Souza, Igor Coronado, aí aqui, Galinha, tem os genéricos, tá? Tem os genéricos ainda, porque não deu pra tirar todos. Aí, temos mais jogadores aqui pra ver, Rodinelli, Maicon, Rian, Pedro, Raul, deixa eu ver aqui mais, Pedro, Gustavo, Silva, Giovanni, Diego, Hugo, Matheusinho, Caetano, Gustavo, Carlos, Miguel, Mendon, Maldon, Nelly, Félix, Torres e Donald... Donatinho, não é... Então, Galinha, deixa bastante like aí, ó, vamos estar mostrando aqui, ó, fiz tudo isso aqui, Galinha, editei um por um, tá? Só digitei o nome dos jogadores, tá aqui os jogadores do Corinthians, tá? Depois, Galinha, vamos aqui, ó, salvar a escalação, é, vamos mostrar pra vocês aqui, Galinha, como ficou em campo o time do Corinthians aí, ó, time do Corinthians, temos o Cruzeiro, ó, que eu não vou mexer ainda, vai ter Cuiabá, tem São Paulo, tem Santos, tem Palmeiras, tem Fortaleza, Galinha, que eu vou ter que fazer amanhã, Fortaleza, pra, pro clássico entre Corinthians e Fortaleza, tá? Eu vou fazer Fortaleza amanhã, e já vou estar postando esse vídeo, Galinha, ó, vamos aqui, ó, Primeiramente, Galinha, pra vocês jogarem com os times aí, ó, pra vocês jogarem com os jogadores mesmo, vamos colocar aqui, ó, o jogo vai ser em casa, se não me engano, do Corinthians, é, vamos colocar aqui, ó, vou colocar aqui partida clássica, não, é partida clássica não, Galinha, pode ser partida, é, Comebol Libertadores, tá? Amistoso, é, vamos lá, Comebol, aí agora vem aqui na Sul-Americana, Galinha, peguei tudo lá na Sul-Americana, Galinha, você tem que escolher todos os jogadores lá, ó, não pode tá, tá, tem que tá assim, Galinha, fase ao vivo não, peraí, ô, Corinthians, Galinha, e, vamos lá, vamos procurar aqui o Fortaleza, depois, Galinha, eu vou estar gravando esse vídeo direitinho, tá? É só pra mostrar pros inscritos como que eu fiz aí, Galinha, você tem que editar um por um, tá? Não adianta, Galinha, tentar digitar, é, tirar todos, você tem que editar um por um, nem adianta, Galinha, eu tentei fazer várias vezes esse vídeo ali, e agora que deu certo, Galinha, agora até deu certo o vídeo aí, ó, é o jogo de, é, o Fortaleza vai conhecer o uniforme mesmo, vamos dar uma olhadinha só aí, Galinha, tá aí o jogo branco, ó, mas o resto tá lá, como ficou, deixa bastante like, Galinha, deixa bastante like, se inscreva no canal, e ativa o sininho, pra não perder nenhum conteúdo, ó, vamos ver aqui como ficou agora no jogo aqui, Galinha, não tirei, eu não tirei o nome ali, Galinha, aqui o jogo, quando for o jogo, vamos pular aqui essa parte aqui, aí, Galinha, vamos ver agora, olha lá, Romero, Fagner, aí, ó, opa, Rosivaldo, Dorão, aí, ó, dá pra trocar como jogador ali, ó, Matheus, Fausto Vieira, Olha o Cássio, aí, Galinha, o Cássio, Cássio tocou, aí, ó, vamos lá, deixa bastante like, Galinha, Falta ali, né, cartão amarelo pro Mike, Caetano, Caetano, Cássio, João, Mike, Caetano, aí, Galinha, já, você mexeu um monte de coisa, tá, a torcida aí, Galinha, a torcida em peso, Falta Vieira, Romero, ninguém passa, Fortaleza dando trabalho aqui, Galinha, vai avançando bem, escanteio, aí, a torcida aí, ó, galera, a torcida do Corinthians, aí, ó, Fagini, bateu o Fagini, então, é isso, Galinha, espero que vocês gostaram desse vídeo, até o próximo vídeo, fique com Deus e fui! E aí